Você tem problemas de gastrite? Você sabia que a manga pode ajudar você que tem esse problema? Pois a manga possui na sua composição a manjerifina e também a besofenona, que tem um efeito protetor para o seu estômago por ter uma ação antioxidante, reduzindo os danos nas células do seu estômago, além também de diminuir a produção de ácido do estômago e, por isso, pode auxiliar no tratamento da gastrite ou úlcera gástrica. Lembrando que você não deve trocar pelo seu medicamento que o seu médico passou. Você vai apenas acrescentar a manga para ter um resultado mais rápido e mais eficiente. Outra coisa interessante que poucas pessoas sabem é que a manga pode ajudar a controlar a glicemia. Alguns estudos mostram que os polifenóis, como ácido gálico, ácido clorogênico e ácido ferúlico, podem estimular a produção de insulina e reduzir os níveis de açúcar no sangue e também da hemoglobina glicada, que é um indicador de diabetes, podendo ser um importante aliado no tratamento da diabetes. No entanto, a manga deve ser consumida de forma moderada em pequenas porções de forma diária. Ela também é rica em fibras, o que ajuda bastante também. Além disso, a melhor forma de aproveitar as propriedades da manga para ajudar a controlar a glicemia é tentar consumir esta fruta mais verde, pois quanto mais madura, pode exercer um efeito contrário. Então, tente comer a manga quando ela está, assim, nem muito madura e nem muito verde. Também tem uma ação anti-inflamatória, pois a manjerifina, o ácido gálico e a benzefenona presentes na manga têm propriedades anti-inflamatórias, sendo muito úteis no tratamento da inflamação no intestino, como a colite ulcerativa, doenças de Crohn, entre outros. Pode também ter um efeito aí de antioxidante e, por isso, ajudar você que tem problemas de doenças crônicas. Agora, se você tem algum problema nos olhos, fique sabendo que a manga pode, aí sim, de forma totalmente positiva, a melhorar sua qualidade visual, principalmente para você que tem problemas de cegueira noturna. Graças às suas propriedades, pode até mesmo prevenir a catarata. A melhor forma de consumir a manga, como já falei, é não muito madura e nem muito verde. Dessa forma, você vai aproveitar todas as suas propriedades, consumindo pelo menos uma colher de sopa todos os dias. Vou ficando por aqui, se inscreve se for nova e até o próximo vídeo.